Olá, meu nome é Adriana, uma apaixonada pela confeitaria e hoje nós vamos falar sobre um tema delicioso. Se chama Páscoa. Opções para empreender são inúmeras na Páscoa. Ah, mas você vai me falar, não, mas eu quero vender ovo de Páscoa. Sim, ovo de Páscoa é uma boa. E para quem não sabe, ter todas as técnicas, termômetros, derretedeiras de chocolate, não. Então eu vou te dar várias opções hoje que são maravilhosas. Uma das opções para empreender na Páscoa é fazer bolo. Bolo? Quem vai querer comer bolo na Páscoa? Sim, gente. Bolo de chocolate com cobertura de ganache, com brigadeiros. Todas essas opções são extraordinárias para que a gente trabalhe na Páscoa. Mas antes de tudo, você não pode esquecer do principal. Vamos definir um cardápio? Sim. Páscoa também é planejamento. Esse planejamento passa pelas opções de cardápio. É necessário que você, aí na sua casa, na sua cozinha, pegue um papel, uma caneta e comece a pensar o que eu posso vender para a Páscoa além dos ovos de Páscoa. Afinal de contas, a gente sabe muito bem como anda a concorrência para ovos de Páscoa. Todo mundo resolve fazer ovo de Páscoa na Páscoa. Então vamos lá? Um, se planeje. Vamos planejar? O que eu vou vender? Eu posso vender bolo? Sim. Eu posso vender bolo no pote? Sim. Eu posso vender doces nas caixinhas? Sim. Pode. Vamos fazer um bom cardápio? O cardápio é necessário um planejamento com várias opções. Eu trouxe algumas opções hoje para você aí que está em dúvida sobre o que fazer na Páscoa. Vamos lá? Eu vou mostrar uma opção muito legal que é venda na certa, gente. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Isso aqui é uma forma de coelho. Sim, gente. É uma forma para bolo. Vamos fazer um bolo? Vamos, vamos. A gente pode fazer um bolo de cenoura, a gente pode fazer bolos de chocolate, coberturas de ganache, coberturas de brigadeiro, enrolar brigadeiros e vender esse bolo. Essa opção para essa forma é mais ou menos de um quilo de bolo. É uma opção família. Já parou para pensar que você pode colocar nas suas redes sociais e vender? Olha, vamos compartilhar na Páscoa? Compre o meu bolo. O meu bolo tem brigadeiro. O meu bolo é de chocolate. O meu bolo é de cacau. Essa é uma excelente opção para quem quer ganhar o dinheiro e já sabe como fazer um bom bolo. Uma outra opção, gente. A Páscoa é uma época deliciosa, né? Então, gente, tem uma outra opção. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Olha que forma legal. É uma forma para fazer bolo. Bolo de ovo, gente. Aqui você pode fazer muito bem um bolo de cenoura, um bolo de chocolate, colocar uma cobertura, colocar recheios de chocolate. Além de ser uma opção deliciosa, é uma opção que você pode compartilhar. Você pode vender como opção de Páscoa e falar para o seu cliente, olha, eu tenho bolo, o meu bolo é gostoso e esse bolo você pode compartilhar com a família. Essa é uma excelente oportunidade que você tem para ganhar um dinheiro. Qual opção que eu tenho além de vender bolos na Páscoa? Gente, você tem uma opção maravilhosa. São os biscoitos. Sim, biscoitos amanteigados, sequilhos. E, Adriana, mas todo mundo já tem em tudo que é lugar? Não. Você vai customizar o seu produto. Eu vou mostrar uma opção bem legal. Você tem lá seus biscoitos? Você faz os seus sequilhos, você faz o seu biscoitinho amanteigado, você compra cortadores em formato de coelhinho para ficar mais fofo ainda na Páscoa. E aí você vai fazer o quê? Vai colocar no saquinho? Pode colocar no saquinho também, mas eu trouxe uma opção bem legal aqui para você, para você customizar o seu produto. Eu vou pegar aqui uma opção para você colocar na latinha. Gente, olha que fofo. Você compra essas latinhas em lojas especializadas. Você vai colocar o seu biscoitinho aqui dentro, colocar uma fita fofa e vender para o seu cliente. Essa é uma opção maravilhosa. Há outras opções também. Ah, essa lata é muito grande, meu cliente. São só duas pessoas. Gente, olha aqui. Vou mostrar mais uma opção para vocês. Uma outra latinha, ela é menor. Isso aqui dá para vender biscoitos, 300, 400 gramas de biscoito. É porções individuais e é uma excelente opção. Tenho mais uma opção para você também. Quero colocar numa caixinha, Adriana. Vou dar para as professoras. Quero vender para que os pais deem para as professoras na escola. Gente, olha que fofo. Vou pegar aqui para você ver. É uma caixinha. Você coloca os seus biscoitos aqui dentro, customiza o seu produto. Seu produto vai valer muito mais e ainda vai ficar lindo. Essa é uma excelente opção que você tem para a sua Páscoa. Há outras opções? Há. Lembra dos docinhos? Sim, faça brigadeiros enrolados com confeitos coloridos. Há muitas opções além dos ovos de Páscoa. Você precisa só, um, definir seu cardápio. Dois, quem é seu cliente? Para quem que eu vou vender? E quanto que eu quero ganhar na Páscoa? Ah, sim. Vamos lá. Definido o seu catálogo, é bom você fazer todos esses produtos e fotografar. Como é que o seu cliente vai saber o que você tem para vender? Redes sociais, sim. Coloque o seu cardápio nas redes sociais. Divulgue nos grupos de WhatsApp da família, dos amigos, da igreja, do grupo das mães da escola. É uma excelente opção que você tem para venda. Depois que eu fizer tudo isso, você vai colocar as fotos nas suas redes sociais e colocar os seus clientes. Olha, instiga o seu cliente a buscar você. Coloque opções de degustação. É muito importante a degustação para o cliente. Porque, claro, o cliente come com os olhos. Gente, tudo que é bonito a gente quer. Então, faça a degustação, ofereça no grupo da escola, ofereça, peça para o seu filho. Você tem filho pequeno? Eu fazia muito isso quando meu filho era pequeno. Ele levava sempre para os coleguinhas. Os coleguinhas falavam para os pais. E aí, você já viu, né? É venda na certa. Criança sempre convence. Essas opções são para crianças, são para adultos, são para família, para vovó, para o vovô, para toda a vizinhança. Defina seu cardápio, defina o seu produto e não se esqueça. Você precisa trabalhar, sim, com produtos de qualidade. Não dá, gente, nos dias de hoje, para usar produtos que não são bons. Você vai vender com um bom valor, você vai ter um bom lucro, mas é preciso entender que você precisa vender um bom produto. E o bom produto, ele tem que ter bons insumos. Aonde que eu vou buscar, Adriana? Ah, você me mostrou essas latinhas e agora? Internet, entrega em três dias. Há várias lojas especializadas aqui em Brasília e em vários outros pontos no Brasil todo. Eu não vou citar os nomes, basta dar uma boa pesquisada na internet. O valor médio das latas sai entre R$8 e R$10. É um bom valor para customizar o seu produto. As formas, gente, vocês vão me perguntar, e aí, quanto que custa uma forma dessa? Porque é a dúvida que surge para todo mundo, né? Sim, eu quero fazer esse bolo de coelho. Adriana, quanto que custa essa forma? Gente, essa forma custa entre R$30 e R$40. Ai, mas meu dinheiro está apertado, como é que eu vou fazer? Gente, vale a pena investir. Porque você precisa começar a criar, colocar os seus próprios, ter os seus próprios produtos, para que toda a Páscoa, na próxima Páscoa, por exemplo, você não vai precisar investir, você já tem as formas. Então, pense, pesquise na internet, trabalhe com antecedência, faça um bom produto, pensa que você está vendendo felicidade. Eu sempre falo isso. Não, um bolo é só um bolo? Não, o bolo não é só um bolo. O bolo é uma experiência gastronômica. Imagina seu cliente falar, meu Deus, fulana faz um bolo que é espetacular. Você come, você vai lá no céu e volta. É isso. Quando a gente quer vender um bom produto, a gente precisa convencer. E a gente convence, sim, com o paladar. Você precisa fisgar o seu cliente. E a gente fisga o cliente como? Fazendo uma experiência gastronômica. Parece maluquice isso, mas é a mais pura verdade. Você precisa fazer o melhor bolo de chocolate, o melhor bolo de cenoura. Pensa bem. Bolo de cenoura, todo mundo diz. Ai, o meu ficou solado, o meu ficou ruim, o meu ficou baixo. Bolo de cenoura é um bolo que precisa ser fofinho. Há muitas receitas maravilhosas. E eu me disponho, olha, a publicar minha receita para quem me seguir no Instagram, nas minhas redes sociais. Eu vou publicar essa receita, você vai ganhar muito dinheiro, vai vender muitos bolos e vai ser muito bom para o seu negócio. Aprenda que nessas datas específicas são as melhores datas para se ganhar dinheiro. Natal, Páscoa, Dia das Mães. E por que a gente fala isso? Porque são as datas que as pessoas querem presentear a outras pessoas. É uma grande oportunidade que você, na sua casa, dentro da sua cozinha, sim, dentro da sua cozinha. Eu não tenho cozinha alugada, eu faço tudo dentro da minha casa, dentro da minha cozinha, com a minha batedeira, com a panela que eu tenho. Não são produtos que são caros de comprar. Então, você precisa fazer toda, ter uma cozinha minimamente equipada, fazer um produto de qualidade, lembrar que você precisa ter aceio na sua cozinha, lembrar que você precisa ter a sua cozinha somente para o preparo das suas encomendas. Sim, você vai estipular um horário. De manhã, a minha cozinha é usada pela minha família, eu tenho que fazer o almoço dos meus filhos. Depois que fizer tudo isso, todo mundo for para a escola, você usa a sua cozinha exclusivamente para a produção dos seus produtos. Não dá para misturar refeição com confeitaria. Vamos separar tudo isso. Lembrar do aceio, lembrar da toquinha no cabelo. É importante isso. Você não vai querer vender um produto com cabelo, né? Então, por favor, lembre-se de todo o aceio que precisa ter em uma cozinha. Prender o cabelo, unha, gente, ó, não pode ter esmalte, unha tem que ser cortada. E de preferência, máscara. Mesmo você não tendo que falar com ninguém, o fato de que pode cair alguma coisa na sua boca, você pode se distrair, a gente precisa trabalhar com o máximo de segurança quando se prepara alimentos. Pode parecer, ai, mas eu sempre fiz para o meu marido, eu nunca usei nem máscara, nunca usei nada no meu cabelo, sim, mas você está usando para vender. E quando a gente usa para vender, a gente precisa ter um aceio, a gente precisa ter um cuidado maior com a saúde do nosso próximo. Afinal de contas, você não quer esse cliente para sempre? Porque a nossa ideia é essa, fidelizar esse cliente. Quando ele lembrar de você, vai falar, nossa, a Adriana faz o melhor bolo, vou procurar a Adriana. A Maria faz o melhor brigadeiro, vou procurar a Maria. E é assim que a gente funciona. O negócio só prospera quando a gente entende que a gente precisa fazer o melhor possível. Sim, a gente vai pesquisar as melhores receitas, aprendam a ter um banco de dados de receita, tirem fotos, as melhores fotos com o celular que vocês puderem ter. Essa dica é super importante. Cliente come com os olhos. E eu estou aqui para o que você precisar. Me procure pelo Instagram, eu estou super disponível. Eu agradeço ao seu tempo por ter olhado até agora esse vídeo, por ter assistido essa aula. E eu espero você lá no meu Instagram. Está com dúvida? Quer uma receita gostosa de bolo de chocolate, bolo de cacau, com vários tipos de cobertura? Me procura no Instagram, eu sou a Adriana. E o meu Instagram é arroba cozinha afetiva da Adri. Muito obrigada, te espero lá. E o meu Instagram é o meu Instagram.